Lançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me acordar. Mas então eu planei ao filho de Davi, ele me ajudou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo me pendeu, quando ele me rodeou, o mar obedeceu. Não temos mais um mar, por fim pisar na fé, o meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me acordar. O vento ele acalmou, o vento ele acalmou, o vento ele acalmou, por isso estou aqui. Lançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me acordar. Mas então eu também ao filho de Davi Ele me restou bom, por isso estou aqui O ventreira calou, o negro regeia Quando ele ordenou, o mar obedeceu Eu não tenho mais uma, por fim está a minha fé Nunca vai te restar, Jesus me amarei Se o vento despertar, ou se o vento sobrar Seu homem para o mar e o filho de Davi